Lucas comemora a vaga do São Paulo em hamburgueria com torcedores. Herói da classificação para a final da Copa do Brasil, meia atacante é flagrado jantando e assistindo aos gols do Clássico contra o Corinthians. Lucas Moura comemorou a classificação do São Paulo para a final da Copa do Brasil após eliminar o Corinthians no Morumbi de uma forma inusitada, em uma hamburgueria em meio a dezenas de torcedores do Tricolor. Após deixar o Morumbi com seus familiares, Lucas encontrou apenas a hamburgueria aberta no caminho de sua casa em São Bernardo do Campo e parar por ali mesmo para comer. No entanto, outros São Paulinos tiveram a mesma ideia. Música 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 Música